No meu sobrado de ouro Vou vivendo numa boa Não tenho o que reclamar Tenho a mulher que ama o tanto E dinheiro no banco pra nós dois gastar Ai, ai, tem que saber amar O homem pra ser feliz Tem que fazer como eu Não olhar vida de outro Olhar sempre o que é seu Macaco que pula muito Arrisca cair no chão Assim que caiu o amor Que não deu valor no meu coração Ai, ai, ai Eu achei foi bom No meu sobrado de ouro Eu vou vivendo feliz Tenho tudo o que sonhava E a mulher que eu sempre quis Vou vivendo numa boa Não tenho o que reclamar Tenho a mulher que ama o tanto E dinheiro no banco pra nós dois gastar Ai, ai, ai Tem que saber amar Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL